Ah, diplomas! O cara é que se bate no ar! Que bacana! Que bacana! Que bacana! Parlamentares farão congresso de direita com Alan dos Santos foragido da justiça. Brasília. A polícia brasileira pode ter dificuldades para cumprir a prisão de Alan dos Santos, considerado foragido pela justiça, mas nada tem impedido o blogueiro de participar de eventos públicos, inclusive realizados dentro do Brasil. Ao lado de diversos parlamentares de direita, Santos vai participar por videoconferência do primeiro congresso de direita da Transamazônica e Xingu, que acontecerá no dia 12 de março em Altamira, no Pará. Em uma propaganda, Alan dos Santos aparece ao lado dos parlamentares como o senador Zequinha Marinho, PSCPA, e o deputado Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro, Carlos Jordi, PSL Rio de Janeiro e Eder Mauro, PSD Pará, eu acho isso aqui. Pará ou Paraná? Sei lá. Além parlamentares estaduais e produtores rurais, o evento no Pará tem ainda propagandas para venda de ingressos com a foto do presidente Jair Bolsonaro. Alô dos Santos tem mantido uma agenda constante em eventos. Nesse semana, esteve presente no enterro do escritor Olavo dos Santos, na cidade de Petersburgo, no interior do estado da Vigília, nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes terminou a prisão de Alan dos Santos no inquérito das milícias digitais e indicou que o nome do blogueiro bolsonarista de Brice é incluído na difusão vermelha da Polícia Internacional em Teupol. Mesmo foragido, Santos participa de eventos públicos. Duas semanas atrás, foi a vez de Alan dos Santos participar de um evento nos Estados Unidos ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Após o encontro, Faria declarou que se soubesse da presença do blogueiro, não teria comparecido. Alan dos Santos está nos Estados Unidos desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou prender-o no dia 5 de outubro. Moraes terminou a prisão do encargo das milícias digitais e indicou que o nome do blogueiro bolsonarista deveria ser incluído na lista de difusão vermelha da Polícia Internacional em Teupol para viabilizar sua prisão neste país ou em outro. Na representação encaminhada ao Supremo, a delegada Polícia Federal Denise Dias Rosas Ribeiros pediu a previsão preventiva de Alan com base na prática frequente dos crimes de ameaça, ataques contra a honra e incitação à prática de crimes, assim como a participação de organização criminosa, o blogueiro investigando em dois inquéritos, o de fake news e atos antidemocráticos. A assessoria do senador Zequinha Marinho afirmou a reportagem que recebeu o convite para participar do evento e que, pela importância do tema, confirmou presença aos organizadores. Em respeito aos organizadores e aos convidados, honrado o compromisso ora assumido, ele confirma a participação do evento. O senador negou que terá seu nome anunciado como candidato do governo do Pará, conforme a indicação dos batidores políticos do Estado. O evento é marcado no momento de forte pressão pela abertura de áreas protegidas, terras indígenas, para exploração de madeira e agronegócios. O senador Zequinha Marinho, que critica com frequência a atuação de fiscais do IPAM, aos quais se referiu como servidor bandido e malandro, tem apoio à exploração dentro dessas áreas como a terra indígena e Tuna Itatá, localizado no município do senador José Pouco. Fírio. Alan dos Santos aparece ao lado de paramentais, como o senador Zequinha Marinho, PSC, Pará, e os deputados Daniel Silveira, PSL Rio de Janeiro, Carlos Jordan, PSL Rio de Janeiro e Hélio Mauro, PSD, Pará. A Fundação Nacional do Índio Funai decidiu não reeditar uma portaria que a autarquia mantinha desde 2011 e que garantia a diminuição da terra indígena Ituná Itatá devido à existência de povos indígenas isolados na região. A área é um dos principais focos de viragem de terra de extração ilegal de madeira no Estado. Na quarta-feira, dia 26, a Justiça Federal deu 48 horas de prazo para que a FUNAI ranove a portaria de restrição de uso que protege terra indígena. O prazo venceu nesta sexta-feira, dia 28.